Voltando às 7 horas e 26 minutos, meus amigos, você tem cuidado com a sua vista, tem cuidado com a saúde dos seus olhos, principalmente aquelas pessoas que são diabéticas. É por isso que hoje eu recebo aqui nos estúdios a oftalmologista, a doutora Larissa Tavares, para falar sobre os assuntos relacionados à saúde da nossa visão. Doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia! Tudo bem, Bruno? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. É sempre um prazer trazer a boa informação sobre a saúde ocular. A alegria é nossa te receber aqui. De quanto em quanto tempo? Tem gente que acha que nunca foi no oftalmologista, não sabe nem o que é um oftalmologista, nunca fez no exame. De quanto em quanto tempo? Tem uma idade ideal? Tem algo que chama a atenção, que é um alerta que a senhora diz, opa, tem que ir ao médico. Queria que a senhora começasse falando sobre isso. Veja só, Bruno, eu costumo dizer que a avaliação oftalmológica, ela começa no nosso nascimento, com o teste do olhinho, onde a gente consegue detectar algumas alterações que podem levar a criança a cegueira, se não forem tratadas de forma precoce. A partir daí, avaliações semestrais até os dois anos de idade são super importantes. Alguns tumores específicos, como retinoblastoma, podem ocorrer durante essa fase. E em continuação ao longo da vida, principalmente em crianças até 7, 8 anos de idade, porque existe nesse período um período crítico de maturação entre a retina e o cérebro. E por aí vai, com check-ups oftalmológicos anuais, para que se possa fazer uma avaliação. Porque muitas vezes, quando a gente faz não só a avaliação do grau, mas também a avaliação do fundo do olho, e também a ferição da pressão intraocular, a gente consegue descobrir algumas doenças que são assintomáticas, que podem levar a uma cegueira irreversível, como é, por exemplo, o caso do glaucoma. Começando nessa cronologia, falando de criança. Nos primeiros dias, hoje em dia, a criança está chorando, a mãe entrega logo uma tela. A mãe ou o pai, não é só a mãe. A mãe ou o pai entrega logo uma tela, um telefone. E hoje em dia, está muito mais rápido a questão do contato com essas telas, com telefone, com tablet, com televisão, com videogame e tudo mais. Isso é correto, doutora? O uso excessivo de telas tem prejudicado as crianças? Com certeza. Hoje, isso é um problema que a oftalmologia se volta, né, globalmente, no mundo inteiro, onde a gente toma atitudes para que se evitem esses danos aos olhos no futuro. O que acontece é que essa visão próxima, por longos períodos, faz com que o olho ainda entenda da criança que ele tem que levar a um crescimento anormal. Consequentemente, em relação, vai levar a miopia, que é a dificuldade de se enxergar de longe. Só que o problema não para por aí. O olho, que ele é mais alongado, ele tem mudanças estruturais na sua anatomia. E isso pode levar, no futuro, à predisposição do paciente desenvolver, como, por exemplo, glaucoma com mais facilidade, catarata, assim como o próprio descolamento de retina. Para uma criança, por exemplo, um menino de 5, 6 anos, que já acorda com o telefone e passa o dia inteiro, assim, de um dia, das 12 horas que ele passa ali, tipo, acordado, a marada passa de 7 a 8 horas. Até que ponto isso pode prejudicar na questão da saúde e adquirir uma dessas doenças que a senhora falou? Então, a sociedade brasileira de oftalmpediatria, ela já orienta da seguinte forma, as crianças até 2 anos de idade, elas não devem ter nenhum contato. Zero tela? Zero tela até os 2 anos de idade. Entre os 2 e 5 anos de idade, 1 hora ao dia. E a partir dos 5 anos de idade, 2 horas ao dia. Eu sempre oriento os pais que a educação dentro de casa, realmente, da quantidade de horas, é a principal prevenção para que não possa desenvolver, por exemplo, a miopia, que é o principal fator relacionado a isso aí. Além disso, a gente já tem estudo que essas crianças, elas devem brincar mais ao ar livre. Foi um grande problema nosso, foi na pandemia, né? Quando as crianças, inclusive, até estudar, elas precisaram desses tablets, desses telefones. É, inclusive, nós já temos pergunta agora, você pode mandar a sua pergunta, que nós estamos recebendo a oftalmologista, a doutora Larissa Tavares, está conosco aqui, falando tudo sobre a saúde da visão. Você pode mandar a sua mensagem agora, através do 98173-3660. Inclusive, nós já temos pergunta agora para a doutora Larissa. Qual é a pergunta? Na tela, por gentileza. Minha produção, vamos lá. Meu filho fica com os olhos lacrimejando, às vezes, acho que ele tem algum problema de vista. Já está na época de buscar ajuda médica, a José Carlos de Mangabeira. Criança, eu sempre oriento. Chegou às férias, ela deve fazer um check-up oftalmológico. Muitas vezes, a criança, ela não tem o despertar do problema que ela tem, como, por exemplo, um adulto. Às vezes, a criança, ela tem uma dificuldade em um olho, mas que a mãe não percebe, porque o outro enxerga normalmente. E aí, como eu lhe falei, existe um período crítico de maturação entre a retina e o cérebro. E se passa desse momento e não é corrigido esse grau, a criança vai ficar com déficit o resto da vida. Ou seja, a anatomia do olho é normal, a estrutura dele, porém o cérebro não consegue enxergar. Então, a avaliação oftalmológica nas crianças, elas devem ser contínuas e todos os anos, para que se possam identificar problemas. Por exemplo, o lacrimejamento é uma queixa muito comum das crianças, justamente por conta dessas telas. Elas ficam tão concentradas, por exemplo, como um jogo de videogame, que elas não mais piscam os olhos. Ô, doutora, me conta uma coisa. A gente escuta muito falar em duas principais doenças, glaucoma e catarata. A gente escuta muito falar no meu médico, glaucoma, catarata, glaucoma, catarata. O que é que é a glaucoma e o que é a catarata? Vamos lá, a catarata, ela é uma opacidade de uma lente natural, que a gente nasce com ela, chamada cristalina. Ela é transparente, é uma das lentes que faz com que o nosso olho possa enxergar. Então, com o passar do tempo, o nosso olho envelhece junto conosco. Então, a catarata, ela tem como sua principal causa o nosso envelhecimento. Então, ela vai perdendo a sua estrutura transparente, vai se modificando e vai ficando opaca. E a gente só tem, até hoje, no mundo, o único tratamento que é o cirúrgico. Então, dependendo do tamanho, fazendo a avaliação oftalmológica, o oftalmologista, ele consegue definir o momento certo de fazer a retirada dessa catarata, que é uma opacidade, e colocar em substituição um cristal artificial, onde a gente chama de lente intraocular, onde o paciente vai ficar ao longo da vida com ele. Já o glaucoma, ele está relacionado com o aumento da pressão intraocular como seu principal fator. Então, o glaucoma, ele gera uma alteração, na verdade, uma alteração estrutural do nervo óptico. E o nervo é justamente o responsável por levar a informação que vem do olho, da retina, para o cérebro, para que a gente possa enxergar. Uma vez que o glaucoma se instala, contendo o seu principal fator, o aumento da pressão intraocular, essas estruturas do nervo óptico, elas vão se degenerando e não mais vai ter o que a gente recorrer quando o problema já está instalado. A questão do glaucoma é que ele não altera a visão central de imediato. Ele vai de forma assintomática, fechando o campo periférico. Então, muitas vezes, quando o paciente vem descobrir, já não tem mais o que a gente resolver. Qual é o principal alerta para essa questão tão grave que é o glaucoma do citação irreversível? O que é que as senhoras, ó, isso aqui já é um alerta para começar o rastreio? Vamos lá. Pacientes que têm na família algum parente de primeiro grau, a chance aumenta em seis vezes a chance dele ter, desenvolver o glaucoma. Pessoas da raça negra também têm uma predisposição a desenvolver de forma mais fácil. E a prevenção é sempre o melhor remédio. Na hora que você faz um exame oftalmológico, um simples exame de fundo de olho, a gente consegue ver uma estrutura do nervo óptico, assim como medir a pressão intraocular. Hoje, o glaucoma, 90% dos casos, a gente consegue fazer o tratamento com colírios. Quando eles não resolvem, a gente pode fazer, alternar aí com a questão cirúrgica ou até mesmo com o uso de alguns lasers para aumentar o canal por onde drena o líquido do olho. Nós temos mais perguntas no telefone 981-73-3660. São os nossos telespectadores da TV Arapuã que perguntam agora. Mais uma pergunta, por gentileza. Bom dia, Bruno. Eu tenho glaucoma há alguns anos. Minha mãe perdeu a visão por conta disso. Devo me preocupar? É a dona Rita. Dona Rita, bom dia para a senhora. Pronto, esse foi o caso que eu acabei de falar. A questão hereditária está muito ligada ao glaucoma. Ele tem uma chance muito maior do que outras pessoas que não têm casos na família. Esse, sim, é um caso a ser investigado. E o glaucoma, ele não é uma doença que a gente consegue dar um diagnóstico de primeira. A gente primeiro tem que juntar vários fatores, como medida da pressão intraocular, alterações do campo visual e documentações com fotografias do nervo óptico onde a gente vai fazendo a avaliação da sua estrutura. Doutora, tem muita gente que tem um sonho de ter um olho verde, de ter um olho azul, mesmo que iria ter nascido com um olhinho verdinho, azul, é bem bonitinho, né? E aí essas pessoas não sabem o perigo que pode causar uma lente mal colocada, até mesmo tentar buscar, comprar na internet hoje em dia de todo jeito. Queria que a senhora alertasse para esses perigos em relação à questão do uso da lente de forma inadequada. Então vamos lá. A lente de contato, eu costumo dizer que é como a nossa córnea onde ela vai se adaptar, que é essa tampinha anterior dos nossos olhos, precisa de uma adaptação. Toda córnea é como se fosse uma impressão digital. Cada um tem a sua, cada um tem a sua curvatura. Ela precisa ser medida através de exames. A partir dali, a gente vai começar a direcionar e qualificar qual o melhor tipo de lente adequado para você. Então, normalmente, o oftalmologista, ele faz a adaptação da lente de contato primeiro, onde a gente faz toda uma avaliação do tamanho da córnea e se é uma lente apropriada para o seu caso, para que não haja nenhum dano no futuro. É, quanto à questão de dor de cabeça com frequência, muita gente que sente dor de cabeça com muita frequência, às vezes, até quando coloca o óculos, sente dor de cabeça. Isso é um sinal que aquela lente não está correta? Tem que ter alguma alteração ali em alguma coisa, doutor? A cefaleia, a gente aqui, é um leque muito grande de causas, né? Quando ela está relacionada mais à questão ocular, ou é justamente pela falta do grau, ou é justamente também pelo excesso de atividade do indivíduo, principalmente na visão de perto, a do computador, muitas horas. Isso por quê? Para que a nossa visão é desenvolvida para longe, para que a gente possa focar qualquer objeto ou uma leitura de perto, existe um músculo nos nossos olhos que trabalham, para que aconteça um fenômeno chamado acomodação e a gente pode enxergar. Então, imagine você, horas e horas na frente de telas ou de smartphones, o músculo não aguenta e daqui a pouco vem as dores de cabeça. Mas, claro, que sempre a gente investiga outras causas de dores de cabeça, né? Como é o caso de disfunções de articulações aqui, tem por um mandibular, como a gente chama aqui na cabeça, até como outras causas de cefalésia que podem ser comuns. Nós temos uma última pergunta do nosso telespectador ou telespectadora, que vai aparecer agora na tela. Por gentileza, bom dia, Bruno Pereira. Eu fiz uma raspagem de olho e hoje ele coça demais. Qual é o motivo? É o trajano. Trajano, bom dia. Não existe nenhuma relação após a fazer a raspagem, que eles chamam de cirurgia de pterígio, aquela carnosidade elevada, avermelhada que a gente tem aqui. O estado popular é raspagem, né? Isso, exatamente. E aí, a cirurgia de pterígio, normalmente ela faz justamente para aliviar os sintomas e a vermelhidão dos olhos. Ela não tem nem uma relação com coceira. Agora, muitas das vezes o paciente relaciona, ele já tinha um olho seco, por exemplo, ou ele já era mais sensível, como os alérgicos, e aí ele pode estar relacionando ao pós-cirúrgico, mas ela não é uma complicação comum da pós-raspagem. Tem muita pergunta, a professora me avisa agora, sobre a questão de coceira no olho. O que é que pode ocasionar coceira no olho? E eu aproveito também, todas as vezes que eu tomo banho, que eu passo muito tempo debaixo do chuveiro, eu saio com o olho vermelho, vermelho, vermelho. O que é isso, hein, doutora? Eu fico até preocupado. Uma maior sensibilidade, às vezes shampoo pode cair dentro dos olhos, mesmo que uma pequena quantidade, seu olho pode ser mais sensível. Pacientes que têm um olho seco, dá bastante coceira, inclusive vermelhidão, e ele precisa ser tratado para evitar esses sintomas. Mas se há aquela vermelhidão só momentânea, o paciente muitas vezes a gente orienta o uso de lubrificantes, ou até mesmo aguardar que ele vai voltar ao normal. Olha, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Laísa Tavares, médica oftalmologista, que hoje esteve conosco aqui no consultório do Tribuna Livre. Obrigado, tá, doutora? Eu que agradeço a participação. E vou chamar só um alerta, você falou aqui sobre os fogos do São João. Sim, estava falando agora há pouco sobre isso. Eu queria fazer um alerta sobre o uso desses fogos de artifício. Recentemente eu peguei um paciente com esses fogos de artifício, o foguetão, onde ele causou um dano, principalmente essa parte anterior dos olhos, que a gente teve levar o bloco cirúrgico. Então fica aqui a minha dica, não só para a criança, mas também para os adultos. É rápido o intervalo comercial, a gente volta já. São 7 horas e 35 minutos.